Essa é a casa de fogo 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 Deixa lá seu axé Na alma e no couro Devam-me no chão A sua proteção Na vitória da Viratão Arroba-mãe meu pai Arroba-mãe também Deixa lá seu axé Na alma e no couro Devam-me no chão A sua proteção É a vitória da Viratão Esse é o poder Esse é o poder Esse é o poder A goza do fogo A sua deficiência Essa é a casa de fogo Realdade da matatura O poder fora de mulher O levante a liberdade O desejo Ela se malvente Essa é a casa de bobo, a chapaque da Bahia E a rainha, pedeira-se quando o pé Seterão o fundamento, a paixão da vida Semente de uma leite ao invés Essa é a casa de bobo, a chapaque da Bahia E a rainha, pedeira-se quando o pé Seterão o fundamento, a paixão da vida Semente de uma leite ao invés Viva em mim, viva em mim A esmada divina e seu amor A força em frente um dia e da luta me vão Mas de repente eu duvido me causar A fluidez no céu da glória Ai, que seu veneno seja meu poder Esse é que quando o amanhecer É quando o pé puxou Produces o respeito Cama pela fé e os tambores que deram seu apé É a maviou, é a maviá É o ninho da serpente, já vai ser É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá É o ninho da serpente, já vai ser a maviá E se eu veneno seja meu poder Eu cheguei com a minha rua amanhecer A grande oculto, o show Todos isso respeitam E os tambores revelam o seu amém É a naviã, é a naviã É o ninho da serpente, jamais senti a soltar É a naviã, é a naviã É o ninho da serpente, jamais senti a soltar Amor, mamãe, meu pai Amor, mamãe, meu Deus Este nasceu a chefe Na alma e no foro É a naviã, é a naviã A sua proteção É a vitória da vida do mundo Amor, mamãe, meu pai Amor, mamãe, meu Deus Este nasceu a chefe É a naviã, é a naviã É a naviã, é a naviã A sua proteção É a vitória da vida do mundo Amor, mamãe, meu Deus É a naviã, é a naviã É a naviã, é a naviã É a naviã, é a naviã Amor, mamãe, meu Deus É a naviã, é a naviã É a naviã, é a naviã Amor, mamãe, é a naviã É a naviã, é a naviã A vovó foi meu pai, a vovó foi meu bem Destino a seu axé, o salve do povo Que era manejado, a sua proteção Essa história foi o meu tempo no poder Fiz o poder de cascar na guerra, buscar vencer essa guerra A força do povo, acho que abençoou a morriê Pesa pra renascer, tua filhada Realidade da vacuna, homem só pode mulher O levante de liberdade, de cidade Quem não beija a mulher, como o chão de loucura Toda a sua filha do povo É de a casa de bocô, a tabaque na Bahia Que era é por raívia, que era toda um prédio Que era o panelo, a voz federalinda Semente de uma beijão de pê É de a casa de bocô, a tabaque na Bahia Que era é por raívia, que era toda um prédio É de a casa de bocô, a tabaque na Bahia Que era a maravilha, que era toda um prédio Esse dia só tem o amanhecer, na grada do tempo show Quando se sobe esse tempo, na louca ao pé, nos salvares da vela É a maviar, é a maviar, é o lino da serpente, jamais tem de acordar É a maviar, é a maviar, é o lino da serpente, se for a luta a luta Arrou-vou-nem, pai, arrou-vou-nem, estilá seu axé Arrou-vou-num, derrama-me o chão, a sua proteção, da vitória da violão Arrou-vou-num, pai, arrou-vou-num, destilá seu axé Arrou-vou-num, derrama-me o chão, a sua proteção, da vitória da violão Enche o poder, enche o poder Fica fechada na terra, busca vencer a faqueta A força do fogo, acho que a pessoa foi feita Pesa pra ver nascer, toque de arda Realidade da cura, fogo em forma de mulher Um levante de verdade, divindade da romper Já saiu o oceano, o seu vivo e focorado O Brasil mais alto e calor, o meu amigo É que a cana de bobo, a cana da Bahia Fica fechada na Bahia, eterno confesso A força da vida, semente de uma região de pé É que a cana de bobo, a cana da Bahia Fica fechada na Bahia, eterno confesso A força da vida, semente de uma região de pé Que tem medo, a imborda de rir no seu amor A força entre de um beijo e da luta me bom Ai, eu sei que este ano tem o que me raising Acorírios que do céu não ganham Raí É um milho da serpente preparado pra lutar Amor, amor, mãe, meu pai, amor, mamãe também Deixe lá seu ajé, na alma e no foro Debramos a missão, a sua proteção Da vitória da vira-porro Amor, amor, mãe, meu pai, amor, mamãe também Deixe lá seu ajé, na alma e no foro Debramos a missão, a sua proteção Da vitória da vira-porro Deixe lá seu poder Deixe lá seu ajé, na alma e no foro Deixe lá seu ajé, na alma e no foro A força do mundo, mas que o que a virou a morrer É só pra lutar, meu Deus Só que te abra, lealdade da natureza O que é tua parte mulher O levantar de liberdade, de vida de alguém Se assandou o oceano, pro seu mundo incorporar O Brasil mais africano, cobraria É que a casa de fogu, a tabaque na Bahia E a eco-maria, deseira do canão-cré E a verdade do canão-cré A força da mina, semente de uma região de pé É que a casa de fogu, a tabaque na Bahia E a eco-maria, deseira do canão-cré E a verdade do canão-cré E a força da mina, semente de uma região de pé Fique em mim, fique em mim A verdade que meu Senhor amou A força em lei de um pé, que da luta me morou Ai, que vinte anos, tenho que me calmar A corrente do céu é saquear Ai, que seu bebê não seja meu poder Eu sei que enquanto é o amanhecer A verdade do canão-cré E o sol, todos esses vestidos Eu vou proverte, os sabores revelam seu a pé É a nave ou, é a nave ou Seu dedo da serpente jamais tem de acordar É a nave ou, é a nave ou Seu dedo da serpente jamais tem de acordar A sua proteção, a sua proteção É a vitória que eu liberou A sua proteção, a sua proteção É a nave ou, é a nave ou Seu dedo da serpente jamais tem de acordar A sua proteção, a sua proteção A sua proteção, a sua proteção É a nave ou, é a nave ou, é a nave ou Seu dedo da serpente jamais tem de acordar A força no corpo Essecante agora É a nave ou, é a nave ou, é a nave ou É a nave ou, é a nave ou É a nave ou, é a nave ou Ode com a mãe mulher O Trinta a liberdade, da censação É a nave ou,né, evitando A Câmara de Corpo 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 Desde o poder, desde o poder que nasce deixa na terra, os traves têm essa guerra. A torta do todo mundo, a do que a pessoa morrer. Essa é a nossa sociedade, a verdade é a verdade. Realidade de loucura, fogo e fome de mulher, o levante é a liberdade, divindade da mulher. Já sobrou o oceano, pro seu nível corporal, no Brasil mais africano, o que é que é que é a casa de bobo. A tabaqui na Bahia e a eco da Bahia, e feira do Gunampeu, se identificar o fundamento. A coxa da linda, gente é de uma legião de fé, é que é a casa de bobo. A tabaqui na Bahia e a eco da Bahia, e feira do Gunampeu, se identificar o fundamento. A foxa da linda, gente é de uma legião de fé, e vem-me, vem-me, vem-me. A espalhagem que já se matou A força em frente o tempo E da luta em mãos Mas em 20 anos eu tenho que me causar A polícia e o céu vai variar Ai, que seu menino seja meu poder Esse que curta o amanhecer É que o corpo é um show Conduzido respeito Amor,melon mulher E o seu nome de meu loutinho É a Lávia, é a Lávia É a Lávia É o lindo, a serpente já r marcente na fã É a Lávia, é a Lávia A Lávia, é o lindo, a serpente já r Thisima a Jé Cabe no moro, pela manifestão A sua proteção É a vitória da vida do mundo A louva foi meu pai A louva foi meu bem Estilação a cheque A opção do povo Ter arma no chão A sua proteção É a vitória da vida do mundo Temos o poder Cristo poder se casar na guerra Buscar vencer essa guerra A força do povo Mas o que abençoa foi Terra pra vencer Capiteada Real da vida da cura Ou bem sopa de mulher O leitor de liberdade De cidade Quem não beija a mulher É a vitória da vida do mundo Mas o que abençoa foi meu bem É que a casa de fogão Atabaque na Bahia E a ego marinha E feira toda o pé É que o tratamento A força da linda Semente de uma região de fé É que a casa de fogão Atabaque na Bahia E a ego marinha E feira no pano pré 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 Mas o que abençoa foi meu bem E feira no pano pré 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 É o milho da serpente, jamais vem te acordar É a glória, é a glória É o milho da serpente, me guarda, luta, luta A roupa foi meu pai, a roupa foi teu dedo Este nosso é o axé A roupa foi meu pai, a roupa foi teu dedo Este nosso é o axé Eu vou derramar no chão, a sua proteção É a glória, é a glória Este o poder, este o poder que está fechando a terra Busca vencer essa guerra, a força do corpo Acho que a pessoa foi meu, é a glória É a glória, é a glória, é a glória Realidade, vida pura, fogo em forma de mulher Um levante, liberdade, divindade, não vê Já sabe o oceano, o seu vivo incorporar O Brasil mais africano, ouve É a casa de bobo, a casa da vida Maria Fiará com a minha, eternas do meu peito É a casa da vida, semente de uma região de pé É a casa de bobo, a casa da vida Maria Fiará com a minha, eternas do meu peito É a casa da vida, semente de uma região de pé E tem vindo, ainda não me adquire o seu amor A força em rei de um beijo, e da luz da minha mão Mas eu te amo, tenho que me alvar Há por isso que no céu não vai ganhar E se eu me der, se eu me der, se eu me der É sempre que possa amar, e eu É a casa do meu peito, sou Produz o seu respeito, na mão com a fé E os seus olhos de verão, vamos lá É a navião, é a naviá É o meu da serpente, se eu me der, se eu me der É a navião, é a naviá É o meu da serpente, preparado pra lutar Amor, amor, com ele o pai Amor, com muita fé Estilação, aché Dá um milho porco É drama, nem o chão A sua proteção É a vitória da minha cor Amor, com muita fé Amor, com muita fé Estilação, aché Dá um milho porco É drama, nem o chão A sua proteção É a vitória da minha cor É isso o poder É isso o poder que rastreja na terra Justa a defensa que é A força do mundo Mas que o que abriçou a morrer É essa pra lhe meter A gente ataca Realidade, matatura Ou bem, papo de mulher O levante de verdade De verdade, não vem Se assandou o oceano Pro seu bimbo incorporar O Brasil mais africano Com pra mim é isso Essa é a casa de bobo A tabac da maria E a eco-maria Esse era o canto-grés Seu verdadeiro mudamento Na poxa da mina Semente de uma região de pente Essa é a casa de bobo A tabac da maria E a eco-maria Esse era o canto-grés Seu verdadeiro mudamento A poxa da mina Seu verdadeiro mudamento Viva em mim Viva em mim A imanagem Viva em seu amor Aposta em lei de um tempo E na luta-me-mão Mas de vinte anos Tendo vida ao mar A fluência do céu É o canto-grés Paraí Que seu primeiro Seja meu poder Eu sei que quando é um amanhecer Cada vez como é que o sol Produce sua receita Provo com o vento E os sabores revelam seu a fé É a nave ou É a nave ou É a nave ou Seu reino da serpente Jamais tem de acordar É a nave ou É a nave ou Seu reino da serpente Que seu reino da serpente A vovô com o vento A vovô com o vento E os sabores revelam seu a fé A vovô com o vento Derrama a missão A sua proteção A vitória da vida Que seu reino da serpente Que seu poder Que seu reino da serpente Dos cabeceiros da terra Aposta do povo A sua cabeça ou a coriência É a nave ou a perna serpente A sua penteada Realdade da namura Ou em forma de mulher Por�, ó de ironi, Frenche e Dintta E os sabores revelam seu a coriência Dos salvários em Silentão Que seu reino da serpente Que seu reino da serpente É a casa de luvos Assal bitte a Maria Então, vem a nave ou Seu reino da serpente Eles terão do pe初 Eu treino daachus Na vovô com o vento Ela te precisa Essa é a casa de luvos Assal bitte a Maria Assal bitte a Maria Eu sei lá tudo bem, vencerá o fundamento Eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui Eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui E dele, e dele A infalte que venceu o amor A força e verde o que é que da luta me louco Mas de vinte anos tenho que recalmar A poeira e chego o céu, o que é o amor A infalte que venceu o amor Eu sei que você é o amor Mas é como o tempo de hoje Todos esses são estrelas Eu vou falar bem E o seu coração é o seu amém Ela aviou, ela aviá É o ninho da serpente e jamais me enxerga Ela aviou, ela aviá É o ninho da serpente e jamais me enxerga A robo foi meu pai A robo foi meu bem Deixe lá seu axé Na alma e no coro Debrama nesse chão A sua proteção É a vitória da vira do A robo foi meu pai A robo foi meu bem Deixe lá seu axé Na alma e no coro Debrama nesse chão A sua proteção É a vitória da vira do Deixe o poder Deixe o poder que nascija na terra Tu sabe ser a chameja A força do fogo Mas tu deve som a morrer É a vitória da vira do A vitória da vira do Realidade da maturra O poder fora de mulher O levante de liberdade, divindade Quem não mexeu no ferro Deixe lá seu axé Deixe lá seu axé Ao coro A sua proteção E a sua proteção E a sua proteção E a Roda Deixe lá seu axé Deverar o fundamento Na faixa da vida Semente de uma região de fé Entre a casa de povo Até a base da Bahia Que é a companhia Deverar o fundamento Deverar o fundamento Na faixa da vida Semente de uma região de fé Viva em mim Viva em mim A esmalade que me chamou A força e a gente E da luta me vão Mas de repente eu tô vendo Então a fluidez E no céu vai clarear Ai E seu menino Seja meu poder Esse que quando a rua amanhecer É o que eu não perdoou Todos diz o respeito A mão pela fé E os tambores que deram o seu amém É a navião É a naviá É o milho da serpente Já vai ser Já vai ser É a naviá É a naviá É a naviá É o milho da serpente Já vai ser A ruta do sal É a naviá É a naviá É a naviá É o milho da serpente É o milho da serpente É a naviá 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 E aí, boa rainha, terceira do Padão Pé, que tem que andar em fundamento, na faixa da mina, semente de uma região de pé. E aí, boa rainha, terceira do Padão Pé, que tem que andar em fundamento, na faixa da mina, semente de uma região de pé. E vem, 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 vem. E aí, boa rainha, terceira do Padão Pé, que tem que andar em fundamento, na faixa da mina, semente de uma região de pé. É o navio, é o naviar, é o ninho da serpente já pra gente acordar É o navio, é o naviar, é o ninho da serpente preparado pra lutar Alô, mamãe, meu pai, alô, mamãe, meu negro Este nasceu a serpente na alma e no foro derrama no chão a sua proteção É a vitória da vida do mundo Alô, mamãe, meu pai, alô, mamãe, meu negro Este nasceu a serpente na alma e no foro derrama no chão a sua proteção É a vitória da vida do mundo Desde o poder, desde o poder que nas deixa na terra, os na vencer as guerras As torçando o povo, as o que deixou a morrer É o navio, 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 é o navio Realidade mesmo a cubra, fogo e fogo de mulher O levante é a liberdade, divindade, tal vez Já sobrou o oceano, pro seu livro incorporar No Brasil mais africano, rogarei a ser Ele é a casa de povo, a tabaque da Bahia E a água da Bahia, esperado quando o pé É o navio, 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 é Mas o ventinho tem que me causar A polícia que o céu vai variar Aí, que seu menino seja meu poder Esse que conta o amanhecer Mas é tudo, é o show Todos se soubessem, então Fala, fala, fé E o seu nome se melangeia É o avião, é a naviar É o liso da serpente, já a gente não vai É a naviou, é a naviou É o liso da serpente, já a gente não vai lutar A loucou foi meu pai A loucou foi meu bem Este nasceu a chefe Cabe no coro Derrama no chão A sua proteção É a história da luta A loucou foi meu pai A loucou foi meu bem Este nasceu a chefe A loucou foi meu bem Derrama no chão A sua proteção É a história da luta O que é o fome Fiz o poder de carreira na guerra Buscar vencer essa guerra A força do povo Acho que a pessoa A corria Peça pra vencer A pitiada Realidade da vacuna O que é em forma de mulher O leitor de liberdade Quem não beija O leitor de liberdade O leitor de liberdade O leitor de liberdade E a minha casa de bocôs, a Tavaque na Bahia E a Evo Bahia, e terá no panopleto Infernal e fundamento A força da vida, semente de um prazer E teme-me, e teme-me A impanagem que desceu a dor A força entende um dedo, e da luta de novo Mas de frente é do queijo e ao mar A pôr e vestir do céu da clarear Ai, que seu bebê não seja meu poder Esse dia que o caú amanheceu Na grada do tempo show Quando um piso respeitou Na mão pela velha E o seu pai já deve ser É a nave ou, é a nave ou É o meio da serpente, jamais tem de acordar É a nave ou, é a nave ou É o meio da serpente, jamais tem de acordar A boca foi meu pai A boca foi meu pai É a nave ou, é o meio da serpente, jamais tem de acordar É a nave ou, é o meio da serpente, jamais tem de acordar A força do volume A churra é o povo A churra é o povo A churra foi meu É a terra pra ver mais cedo A boca indiana Realdade, beleza pura Fogo em forma de mulher Um levante de verdade, divindade da rome Já sabe o oceano No seu fim de louvor No Brasil, mas a frutama O louvor é minha vida É a casa de louvor A churra da barriga Fiar dos filhos, que será do seu produtivo Criar dos filhos,��üem, o amor Labo chá da vida, o seu Semente de uma região de pé Veve a casa de Pobud, a Rádio da Bahia E a ervadania que será do seu preso Eseefer dos filhos,machá da vida E a 거 разгadando, a ligada Semente de uma réussi Venime, me bem-vindo Aí vano o time de filho, seu amor A força em frente, um peso, e da luta ligou Mas é que este ano tem o que me alvar Há por isso que no céu vai ganhar Que seu berberto seja o que vai receber Que se desporta o amanhecer Que nas duas mulheres puxou Todos se subestimam Travão com a fé e os seus olhos liberam só Vamos lá, vamos lá! É o navio, é o naviar, é o navio da serpente, o cantor de Minas Gerais. É o navio, é o naviar, é o lindo da serpente, preparado pra lutar. Amor, amor, foi meu pai, amor, foi meu bem, este nosso é o axé. Não me loucou, eu amo a decisão, a sua proteção, a vitória da Minas Gerais. Amor, amor, foi meu pai, amor, foi meu bem, este nosso é o axé. Não me loucou, eu amo a decisão, a sua proteção, a vitória da Minas Gerais. É o navio, 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 é o navio. É o navio, 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 é o navio. E a época ainda, referência do pé É verdade o fundamento E a força da vida E a força da vida E a força da vida E em mim E em mim A importância que meu senhor amou A força é grande e com que E na busca me vou Mas em frente eu não tenho vida A força da vida E no céu da glória E se o bebê não seja meu poder Eu sei que quando é um amanhecer Mas é como é que o sol Sou doce e doce Eu não sou o vento E os sabores que não sejam a fé É a nave ou É a nave ou É o reino da serpente Já não senti a contar É a nave ou 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 Acingam se another A força da vida E se o nosso meuicop E no céu da glória E no céu da glória Alternar e no céu da glória A sua proteção Na vitória da vida E no céu da glória A FAVOR DO POR토 DA PHO A FAVOR DO PORhetcida ACon particolar A � differently Amor tem demora E no céu da glória Até o seu ajuste Onchen 유� hack Derama a legisão A sua condição A vitória da vida É isso o povo em casa Os prazer essa guerra A força do povo A sua vida é só amor e É só pra me vencer A tua penteada Realidade da namura Ou em forma de mulher Pureza de liberdade, divindade É isso o povo em casa O seu mesmo incorporado É isso o mais afetado do povo É que a casa de povo A attend-lás de Maria E a época de Jesus O seu desafio em casa E a época de Deus A sua vida é só amor e A sua vida é só amor e É isso o povo em casa É a casa de povo A attend-lás de Maria E a época de Jesus O seu desafio em casa E a época de Jesus Astradeira A sua vida é só amor e Eu sou a pessoa Newton Iyer Legenda Adriana Zanotto